Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu pensei muito sobre uma série de desenho animado a que eu tive a oportunidade de assistir recentemente. Não é por ser adulto que eu vou dizer que não vejo desenho animado, que vejo muito. Não é por ser adulto que eu não vou dizer que gosto de revistas em quadrinho, que eu gosto muito. Aliás, um dos meus personagens preferidos de revista em quadrinho é o Homem-Aranha. Eu até, quando Stan Lee faleceu, desde os meus tempos de menino, que eu gosto de revista em quadrinho. Stan Lee faleceu recentemente e eu tive a oportunidade de deixar lá no Facebook as minhas condolências universais, porque são milhões os fãs do mundo todo. Tanto é que quando vai para o cinema, é um blockbuster que chama. Pois é. Então eu vi a série Desencanto. E amanheci pensando em fazer esse vídeo sobre a liberdade de Zé Disseu, sobre a liberdade desse camarada da Operação Topic no Piauí. E sobre tantos escândalos de corrupção que a gente vê aqui no nosso país, sobre o desencanto que muitas vezes nos afeta como cidadãos, como pagadores de impostos. Enquanto isso, algumas das nossas autoridades se preocupando com coisas pequenas, com coisas totalmente sem sentido, que visam única e exclusivamente desviar a atenção da sociedade para os grandes e complexos problemas que poderiam ser atacados de forma determinante, no sentido de resolver, no sentido de dar uma resposta para a nossa sociedade. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes eu gostaria que você deixasse o seu like, que você se inscrevesse no nosso canal e que ativasse as notificações e que também nos acompanhasse nas demais redes sociais, tá bom? Lá no Facebook é Tony Rodrigues 43, no Instagram Tony Rodrigues Além da Notícia e no Twitter Tony Rodrigues 39. Tem também o nosso site TonyRudrigues.com.br, tá bom? Grande abraço, muito obrigado e vamos ao que interessa. Pois é, Desencanto. Essa série é interessante, é a história de uma princesa, a mãe dela desapareceu, ela vive criada pelo pai, que é o rei, e vive na maior esbórnia sem acreditar em mais nada, né? Criada pela madrasta, que não dá a mínima para ela, e consequentemente faz a cabeça do velho rei para que também não se importe absolutamente com ela. Então ela vive aí pela rua, né? Criada junto com os guardas, criada junto com jogadores de baralho, com bebedores nas adegas, com poetas e trovadores. É uma princesa que, imagine só aquela que não está nem aí para coisa nenhuma absolutamente. Desencanto é o nome da série. Consequentemente, ela não se importa com política, não se importa com o destino do reino e não se importa também com o que possa acontecer com o seu pai, que é o rei. E não se importa com as crianças, não se importa com a política de assistência social, com nada, com o país. Ela não está nem aí. Muitas pessoas não são nem princesas, nem príncipes, são cidadãos, mas deveriam se portar como tais. Por quê? Porque somos nós os mantenedores deste grande país que é o Brasil, mas estamos tais e quais essa princesa da série Desencanto. Pois bem, aí chega um camarada como esse, Zé Dirceu, que é um artista da Pelmex. Eu acho que você deve ter até gostado desse termo, porque é uma comparação que eu fiz com uma produtora mexicana, Películas Mexicanas, artista da Pelmex. Esse camarada está condenado há 30 anos e 9 meses pela Operação Lava Jato. Aí chega lá no Supremo Tribunal Federal, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal dá a ele a liberdade. Desde que ele foi colocado em liberdade, olha o que é que tem acontecido no Brasil. Só tem acontecido o que não presta. Esse camarada está em liberdade, notícias infames, tentando desgastar a democracia brasileira. O Zé Dirceu é uma figura que não tem absolutamente nenhuma preocupação com o futuro do Brasil. Ele só se preocupa com o futuro dele mesmo, do partido que ele representa, seja o PT, seja qualquer agremiação que ele queira representar, e com essa esquerda do mundo, tipo o Partido Comunista de Cuba, tipo o Partido Bolivariano da Venezuela, e desse grupo o Foro de São Paulo, que representa as esquerdas fracassadas, o comunismo fracassado, que acabou em 89, que tenta a todo custo ressurgir com os recursos públicos de países como o Brasil, e que agora tenta formar um novo país a partir da região Nordeste. Eu tenho dito isso desde o mês de dezembro. Então, o Zé Dirceu, quem é esta figura? Todo mundo sabe que o Zé Dirceu, ele vem de um passado, de uma formação. Ele começou nos anos 60, movimento estudantil, tentou ser ator nas emissoras de televisão do Rio de Janeiro. Irmão adotivo do Marcos Paulo, que foi ator da Rede Globo, diretor de sucesso. O Marcos Paulo, o Marcos Paulo mesmo, o ator, já falecido, que foi casado com a Antônia Fontenelle, aqui do estado do Piauí. O Marcos Paulo seguiu a carreira de ator. E o Zé Dirceu fez o teste na TV Rio, depois na Globo, passou em ambos, porque era galã e tal, mas não quis. Preferiu ser político. O Marcos Paulo entrou para a esquerda, foi preso em Ibiúna, depois libertado naquela questão do embaixador Charles Elbrich, alemão, que foi sequestrado. E depois, quando ele foi solto, foi mandado para o exterior. Foi parar em Cuba, lá ele fez uma cirurgia plástica. E veio para cá em 1976. Aqui, ele veio já, com uma cirurgia plástica, foi parar na cidade Cruzeiro do Oeste. Cruzeiro do Oeste fica a pouco mais de 250 quilômetros da capital do Paraná, Curitiba. E lá ele ficou em Cruzeiro do Oeste. Ele se relacionou com uma senhora com um nome falso. Ele dizia chamar-se Carlos Henrique Gouveia. Não era o nome, Zé Dirceu. Era Carlos Henrique Gouveia. Passou a morar no hotel e todo mundo achava curioso, porque não era uma cidade onde as pessoas liam e sua grande preocupação era se manter todos os dias informado. Ele pegava o jornal, todo dia ele estava com o jornal lendo. Zé Dirceu era essa figura, todo dia estava lá, lendo o jornal. Então, de repente, essa senhora, a senhora era dona de uma boutique e todo mundo que jogava futebol no Campinho de Pelada tinha um apelido. E o apelido dele passou a ser, por incrível que pareça, naquele tempo, a música de sucesso era uma música do Junival Lacerda, que chamava-se Pedro Caroço. Pedro, tá de olho? É na boutique dela. Pedro, tá de olho? É na boutique dela. E o apelido dele passou a ser Pedro Caroço, o apelido do Zé Dirceu. Então, em 79, quando veio a anistia para os perseguidos políticos da ditadura militar ou regime militar, ele foi anistiado. E aí ele chegou para essa senhora, com quem ele vivia, teve um filho, Zeca do Dirceu, é deputado federal, pelo Paraná. Então ele chegou para ela e disse, olha, meu nome não é Carlos Henrique Gouveia, meu nome é Zé Dirceu. Ela levou um choque tremendo, acabou a relação. Não queria mais saber. Então como é que você passa de 76 a 79, olha só, 76, 77, quatro anos vivendo com uma pessoa, dizendo que é um alguém e de repente outra identidade completamente diferente. Esse cara, ele é complicado, tá aí solto, 30 anos, nove meses condenado. De repente, e agora estão dizendo que vão tirar tornozeleiro eletrônico e ele vai poder fazer viagens internacionais. É complicado esse país. E mais complicado ainda fica quando você sabe que na Operação Topic, 119 milhões de reais, Luiz Carlos Magno da Silva, esse camarada há poucos anos era da entrega de uma das figuras emblemáticas do PT, Antônio José Medeiros, muito ligado à ex-secretária de Educação, ex-primeira-dama não, primeira-dama, Rejane Dias, na Secretaria de Educação, ligada a figuras também do PT, da cúpula petista atual do estado do Piauí, 1 milhão e 800 mil reais é a fiança arbitrada. E aí, vai pagar, pagou a fiança, saiu, de onde veio, como é que pode um negócio desses? Antigamente, para qualquer coisa, você tem que declarar a origem de recursos e todo mundo sabe que está havendo uma investigação em trâmite e o camarada desembolsa 1 milhão e 800 mil reais. Vai ficar por isso mesmo. É justo o desencanto da sociedade brasileira com a grande maioria das nossas autoridades. Sem nenhuma dúvida, é isso que tem a ver a soltura e a liberdade de Zé Dirceu com a situação vivenciada pelos piauienses em relação à impunidade de autoridades e outros. E há fins no tocante a esse caso escabroso da Operação Topique e seus inúmeros personagens. Sim, porque muitos foram os implicados e poucos foram os mencionados até agora efetivamente na investigação. Se você gostou, deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal e ative as notificações. E não esqueça, nos acompanhe nas redes sociais, divulgue, compartilhe. Grande abraço. Tony Rodrigues, ao trabalho e avante. Valeu. Obrigado.